A vacinação volta hoje ao normal, das 17h às 19h, hoje, amanhã e depois de amanhã vai ter vacinação contra o Covid-19 nessas datas. Agora, secretário, para o ano novo também vai ter um recesso nessa questão de vacinação? Isso, para o ano novo nós vamos parar e vai sair um novo agendamento, nós vamos fazer uma reunião com a equipe responsável pelo programa das imunizações, que é a Naipi, e nós vamos decidir, junto com a equipe, como vai ser o calendário do ano de 2022. Eu acho que é sempre importante a gente deixar claro, né, secretário, essa importância de quem não se vacinou, seja na segunda dose, seja na dose de reforço, procurar a sua unidade de saúde. Justamente. Nós estamos bem diante do número de casos de Covid. Hoje o nosso município está zerado, mas existem alguns suspeitos. E nós precisamos manter essa estabilidade, né, precisamos aumentar o número de vacinados. Ainda existem pessoas existentes à vacina e nós pedimos para que essas pessoas procurem ainda a unidade de saúde para realizar a vacinação contra o Covid. E é importante a gente deixar claro também para a nossa sociedade, secretário, que nós estamos em um período festivo, mas nós ainda estamos atravessando uma pandemia e é necessário aqueles cuidados farmacológicos, né? Sim, justamente. Nós pedimos para que a população continue fazendo o uso de máscara, mantenha todo o protocolo da saúde para que o nosso município continue zerado com relação ao Covid-19. E é importante deixar claro também para a nossa sociedade que nesses recessos, né, as unidades de saúde retornaram hoje, mas para o final de ano, apenas o pronto atendimento que vai estar aberto. Sim, Luiz. Quero fazer um pedido também para a população que se organize com relação aos medicamentos, né? A nossa farmacinha, ela vai fechar. No dia 30, ela já não funciona e ela retorna no dia 3. Então, quem faz uso de medicamento controlado, faça esse controle em casa, veja se o medicamento vai acabar nesse período de recesso. Caso acabe, procure a farmácia para fazer a retirada do medicamento para que não tenha dano à saúde, né? A gente vai fazer um pedido também para que não tenha dano à saúde, né? A gente vai fazer um pedido também para falar sobre a lei.